Música Salve após, tranquilidade? Eu estou tranquilo Então gente, eu estou aqui no Dead by the Light com o meu amigo Epic Doge Fala aí com eles aí mano Olá Então gente, eu vou tá iniciando aqui a partida aqui Quando eu iniciar a partida eu volto que senão vai ficar muito grande Não, na real, dane-se, depois eu corto, tá ligado? Então vou continuar aqui Não, não, vou cortar aqui agora Já poupa meu tempo, né? Então vambora Já estamos de volta já, depois de meia hora praticamente tentando deixar umas partidas aqui O que tem que fazer aqui meu irmão? Bora tomar susto, Laia Depois você quer de Killer? Qual é o botão que aperta no negócio do gerador? Pra poder passar aquele ponteiro Qual é o botão? Botão esquerdo do mouse Botão esquerdo do mouse? Tá É com o mouse então, tudo é com o mouse Não é o E nem nada não, né? Alô? O que que aconteceu? Ninguém sabe Eu não sei nem se tá gravando meu áudio Eu não sei se tá gravando, se eu não estiver vou ficar bolado meu irmão O Discord é uma desgraça O Discord é uma desgraça meu irmãozinho Eu vou ter que arrumar um TS Porque Discord é uma merda Uma merda, meu irmão O Discord que te conectou, mano Por nada, velho Eu tô caindo de todo lado M1 é o que? Ah, tá Tá Qual é o botão que apareceu? Vai aparecer pra mim A rodinha É esquerdo Botão esquerdo do mouse Ou direito? Ai, meu Deus Corre, meu Deus Corre, corre, corre Filha da mãe, velho Vai focar a mãe Caraca, mas não sei A Samara O demônio Tá, mano Vai escutar, mano Foca o outro, mano Calma, eu tô chegando Tem um bicho aqui Essa de bagra, essa menina, velho Sai daqui, filha Eu vou te levar É a prosa do cara Deixa eu ver Pra que eu saio daqui Calma, eu tenho que Não aperta o botão de escutador do mouse Não vai acelerar essa morte Ah, mano Essa Amara Ela fica invisível Eu tenho Meu bem, eu estou aqui Tô ligado, ela vai aparecer Valeu Corre, eu te curo Eu te curo Como é que deita? Calma, eu te curo Valeu, valeu Ela tá ali 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 Ela Não é isso, velho Eu errei aí Cortei essas costas Sem querer Mas não acontece nada Tá bom Agora vamos salvar Nossa amiga Calma, não vai ser Connú, senão a Samara aparece Bora Tá livre Se o seu coração começar É que o bicho tá perto É que o bicho tá perto Vem cá Deixa de curar Esse jogo é muito tenso, velho Na moral Você tem que fugir do bicho Eu vi ela Eu vi ela, ferrou Ela me viu Ela me viu Ela me viu Ela me viu Sai daqui Ô filha da mãe Cabeçuda Tua mãe Tu nasceu pelada Sai fora Sai filha Não vem pra cá Não vem pra cá não Que eu tô curando A vida Nossa Crandeira Esse time Precisa de mim Mais do que eu Ela se perdeu? Foi o líder da escola Entra Ô mano Vai se catar Sai fora Ela tá aqui Corre É a Samara mesmo Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim Como é que bateu nela? Dá pra bater nela? Não Ah, eu ferro Ruben Eu sou ruim nesse jogo aqui Eu vou correr Ruben Ai, eu caí no chão Ai, meu Deus Ela tá contigo? Tá, ela me pegou no colo Me planta não Eu não sou seu milharal Ai, ela me colocou Ai, já viu você Viu não? Viu? Não, não Não, não Eu me ia salvar aqui Ela tá parada ali Não tá? Eu me salvava Calma, ela tá parada ali Dá uma acalmada aí Botão esquerdo do mouse Esquerdo Esquerdo, segura Segura Corre Bom A gente se salva aqui Ainda bem que o bicho demora pra pular a janela Se eu tirar isso pra vocês Tá maluco, véi Jogo tenso do caramba, véi Ai, que susto Sem esse time, mano Sem eu nesse time A gente não teria nada Eu não sei jogar, seria de ouro Corta Consegue ver a gente? O cara tá trazendo pra cá, mano Vai se ferrar, véi Tem armário pra você se esconder, tá? Nesse jogo Beleza Tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo Eu tenho que me curar Tentei zoar ela um pouco, mas não dá Tentei zoar ela um pouco, não dá? É, da hora É difícil pra caraca Não, não, não Não, não, não Acontece Segura, segura Ah, mano, tem que me tentar Maravilha, cara Caraca, maluco Tem que segurar isso aqui, o espaço? Só apertar É, segura, véi Não, vai ficar apertando Vamos salvar aqui o nosso amigo É, ó, tá na merda? Ele tá na merda, ele tá na merda Vem, vem, vem Talvez já esteja pronto Quase que eu erro A testa de pericemia Vai Eita, Lele Eu roubo na minha frente A Samara A Samara da Deep Web Ali, mano Vou chamar ela assim Ela é a Samara da Deep Web Quem morreu? Ninguém morreu, por enquanto Eu sou o líder desse time Nosso amigo morreu Nosso amiguinho morreu Esse jogo é tenso, mano Poxa, eu tô sem lhe grana Menudinho Não dá, meu Erra aí o vagabundo Ah, mano Moral, velho Calma, calma Eu não sei como é que ela me acha, velho Essa... Essa mina aí, ela é esperta Você morreu? Poxa, eu não sei como é que ela me assistiu Nossa, essa partida foi muito rápida Deixa eu ver quantos minutos já Esse gerador foi amaldiçado Eu acho que eu já vou finalizar o vídeo Porque se não ela ficar muito grande O pessoal já não assiste Ô gente, obrigado a todos Que assistiu esse vídeo aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Quem não é inscrito E é isso aí Próximos que quiserem mais vídeos como esse É só botar na descrição Então a gente quer é nóis Aí eu faço uma parte 2 Desse jogo aqui Então, obrigado a todos Uma boa noite Uma boa tarde Não sei que horas Que eu vou postar esse vídeo E é isso aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Ou a live também Que eu faço live todo dia Ou eu fui amaldiçoado Ou o gerador tá amaldiçoado